Ainda falando sobre a Grazi, aquele papo de que ela e o Humberto Carrão, o ator, estavam ensaiando um romance, e aí, tá rolando ou não tá rolando? Os fãs querem saber. Não deu a mínima pra ela, viu? Ele não deu? Não deu, não deu. O ensaio desse romance não deu em nada, porque, ó, eles curtiram o carnaval no mesmo camarote, ela ficou toda encantada enquanto ele desfilava, ficou olhando ali com o olhar de admiração pra ele, só que depois ele foi lá e não ficou com a Grazi, ele ficou, ele foi visto beijando outras duas mulheres, uma delas no camarote, onde ele tava com a Grazi e a outra, ele foi pra um bloquinho e pegou outra mocinha, beijou outra mocinha. Ela achou que ia andar naquele carro lá e não andou não, então. É, então. Posso falar? Ele pode ser carrão, mas ela é muito caminhão pra ele. Não, ela é muito areia, melancia, ele é muito... É, é mais bonitão, ó. Ela é muito caminhão pra ele. É, isso é verdade. E o Marcelo Adinei, na minha ausência aqui, vocês falaram do Marcelo Adinei? É, o Marcelo Adinei, você viu, ele gosta de aproveitar o carnaval, né, mesmo quando ele tá casado, né. Ele falou que não tava mais casado, mas até agora a moça continuou lá com o sobrenome de casado, até agora ela não se manifestou pra dizer que não, ele não, ele não tava me traindo, ele realmente estava solteiro, ninguém... E ela teve tempo pra isso, né. Ela teve tempo.